Estamos no outono, depois vem o inverno, nessa época as folhas vão caindo, a natureza perde o seu brilho, a sua força, as sementes, os frutos também, muitos largam a casca, a natureza tem o seu ritmo e o ser humano também tem o seu ritmo. Só que nós nem sempre percebemos ou não percebíamos. A situação que nós estamos vivendo de pandemia, de quarentena, de isolamento social, nos faz pensar no ritmo da vida, no tempo das coisas. Eu creio firmemente, como disse o Papa Francisco, que deverá surgir novos tempos, novo ser humano, como também eu expressei naquela música, que é o recomeço, novo tempo há de surgir. Quando acontece a primavera, nós recuperamos a vida, o entusiasmo, a beleza das flores, das árvores, da natureza. Mas nós temos que passar pelas estações, outono e inverno. E o inverno pode ser ainda mais rigoroso. Só que o que você faz nesse tempo? Você fica lamentando, fica no mesmo sentimento, dizendo, ah, está muito ruim. Que situação tão difícil. Sim, como tem gente que está sofrendo e muito, e talvez mais do que você, mais do que eu. E a nossa solidariedade com essas pessoas deve acontecer pelo menos na intenção, no espírito. Se a gente diz, olha, tem gente sofrendo mais do que nós. Ali o nosso coração já se abre para a possibilidade também da solidariedade. Mas o fato é que você também, nesse tempo de outono e de inverno, que passam, eles vão passar. Você se prepare, perceba que, como ser humano, eu e você podemos evoluir. Podemos aprender, podemos estudar. Estude coisas que você nunca estudou. Leia um livro que você nunca leu. Faça alguma coisa que você nunca fez. E também, se possível, se junte às ações de solidariedade que estão sendo feitas. Como é importante perceber que esse tempo de outono e de inverno, se nós captarmos a sua força, também nos fará bem. E isso vai passar. Mas não para que a gente volte num ritmo louco. Como muitos diziam, padre, não consigo parar. Não tenho tempo para nada. Estamos correndo. Correndo atrás do quê? Correndo atrás do quê? Veja se aquilo que você construiu agora salva tudo. Veja se o dinheiro agora salva tudo. Por isso, é preciso aprender também com a natureza que a vida tem o seu ritmo. Que os tempos são também para o nosso crescimento. Por isso, aproveitemos este tempo para crescer, para evoluir como seres humanos. Evoluir na mente, evoluir no espírito, evoluir na fé, evoluir na confiança, evoluir na esperança. E isso, para isso também, dedique um tempo. Não para ficar lá só, busque conteúdo que te ajude a crescer. Tem muita coisa que a gente pode procurar, que talvez a gente nunca procurou, mas que ajuda o ser humano a ser melhor. Te prepara. Te prepara para sair desse tempo de isolamento social, de quarentena, e enfrentar a vida com mais confiança, com mais esperança, com mais conhecimento. Conhecimento para você ser melhor, para você despertar para o melhor que está dentro de você. Muita paz. Se gostou do vídeo, por favor, compartilha. Um abraço do Padre Ezequiel.